Música O TV Campus Especial de hoje vai falar sobre música e também sobre a cultura gaúcha, já que estamos no mês de setembro, que é comemorado, portanto, em todo o nosso estado, as tradições gaúchas, o cultivo por essa tradição. E não poderíamos deixar de falar sobre isso, então, nesse mês de setembro. Bom, nosso convidado de hoje é um funcionário da universidade, um técnico administrativo em educação, que traz aí a música em toda a sua vida, né, completando, complementando, enfim, todas as atividades que realizou em sua vida. É sobre isso que a gente vai falar, inclusive dentro da universidade, também trazendo a música para dentro da universidade, em algumas ações. Nós vamos contar um pouquinho dessa história, então. Nós recebemos no TV Campus Especial o Arion Pila. Olá, Arion, bem-vindo aqui ao nosso programa. Prazer, Ana, prazer em receber-os aqui. Estamos aqui no Sentinela da Querência, por isso digo isso, né, sou um filho dessa casa aqui. Assim como também sou um filho da universidade, né, e falo com muita alegria, né, com muita felicidade dessa honra, né, desse privilégio, assim, de poder estar participando desse programa, porque considero que a TV Campus é um sinal dos tempos, né. Eu conheci a universidade há muitos anos, né, e acho que a TV Campus hoje representa, né, tudo de bom, que nós nos tornamos, nós, Universidade Federal de Santa Maria, ao longo dos anos. Acho que vocês estão fazendo um trabalho belíssimo e eu me sinto muito honrado de estar aqui participando disso. Honrado. Somos nós também, de podermos mostrar, né, um pouco da história de vida das pessoas que fazem parte dessa instituição. Bem, legal. Bom, Arion, tua primeira casa é a universidade, tua segunda, o CTG. Podemos resumir assim? É, que a minha mulher não me escute dizer isso, mas é verdade. Mas ela vem junto, né, também. É, graças a Deus, participa bastante. Mas, é, e, antes falando de universidade, meus pais se aposentaram aqui, né, E é um caminho que eu estou percorrendo, né, e que me aguarda em poucos anos. E, então, eu te digo que eu conheço a universidade de sandálias e de bermuda. Eu era um menininho, nós não tínhamos a ponte, né, e a maioria desses fredes que existem hoje não existiam naquela época. Então, a universidade, ela passa, né, ela está em mim de uma forma muito forte, de uma forma muito, muito intensa, muito emocionante, assim, né. E, enfim, hoje eu trabalho na Projetoria de Pós-Gradação e Pesquisa, né. Quer dizer que eu entrei na universidade em 1982, né, no antigo Departamento de Pessoal, né, e de lá passei pela Projetoria de Extensão, né, Onde eu tive o privilégio de trabalhar com a nossa produtora, a Marta, né, depois, em 98, com a Projetoria de Assuntos Durantes, E, desde 99, está na Projetoria de Pós-Gradação e Pesquisa, hoje, trabalhando com bolsas de iniciação científica lá. Isso é por vários setores, né. Na verdade, sinto que todas essas etapas, todas essas fases, assim, foi uma fase de construção, de construção minha como funcionário, mas de construção de um laço de amizades, entende, de, enfim, há alguns anos atrás a universidade, ela era mais paroquial do que hoje, hoje nós ainda somos muito paroquiales, né, Hoje, nós ainda, digamos, pegamos o telefone e, no ramal interno da universidade, na outra ponta da linha, tem um amigo, né, Não é um colega, infariavelmente é um amigo teu, né, um amigo com quem tu já trabalhou, ou com quem tu divide a vida de alguma forma. Então, nós temos essa, e isso foi construído, né, ao longo desses anos, com essas passagens, assim, e, realmente, eu te digo que estou indo para a minha aposentadoria com a sensação, né, com a sensação, né, de que eu construí uma carreira, né, de funcionário público, né, da qual, modestamente, eu posso me orgulhar, porque a hora que eu tiver que realmente sair, né, eu vou sair muito feliz, né, com aquilo que eu tive a oportunidade de fazer, né, como servidor, Trabalhando, servindo, né, que é o que nós somos, né, somos servidores, né, receber um aluno na sua sala, entendeu, com um atendimento telefônico, ou mesmo um professor, é uma coisa que eu faço com compromisso, e sem demagogia nenhuma, faço porque me sinto responsável por aquilo, mesmo quando eu estou bravo e mal-humorado, entendo, e eu não sou tão simpático quanto gostaria de ser, né, ou, é, quando as pessoas notam, assim, certa irritabilidade, minha irritabilidade é, muitas vezes, porque nem tudo é como a gente gostaria que fosse, mas tu faz acontecer, faz com que aquela pessoa, ao sair dali, saia com o seu problema resolvido, porque o problema dele foi meu, por 5, 10, 15 minutos, e, quando ele saiu, ele saiu. Isso é um prazer, também, em atender, em servir, né, que é a nossa função, enquanto servidor público. Exatamente, e se não for assim, fica difícil de tu trabalhar, né, fica mais difícil, e, então, sabe, falando em universidade, eu sou uma pessoa feliz. Eu não, eu não graduei, né, eu estou graduando, eu estou trabalhando, eu estou, se Deus quiser, concluo o meu curso de graduação em arquivologia na metade do ano que vem, e, aí, estou encaixando, aí, a possibilidade de um mestrado, vamos estudar, né, o que que dá pra mim fazer. Estou trabalhando com uma coisa que eu construí aqui dentro do Sentinela da Querência. Tu pesquisa é muito interessante, né, a gente já conhece, é importante falar sobre ela, e é pra resgatar, aí, toda a história, também, no CTG que foi criado pelo teu pai e amigos, não é? CTG aqui de Camobi. Eu vim, eu vim parar no CTG, quase por acaso, eu não vim pra cá na condição de tradicionalista, né, eu, eu vim pra cá como cantor, porque, desde menino, eu tinha, tenho esse, esse gosto pelo cantar, né, e, meus amigos chamam de dom, né, e tu chama de dom quando é bom, né, mas isso cabe aos outros falarem. Então, eu canto há tanto tempo que até eu hoje já me convenci de que muito ruim não pode ser, né, enfim. Também acho que é um dom, né, não temos todos esses dons. É, acredito que seja, porque, enfim, faz tanto tempo, né, e eu continuo com um espaço legal, e com a simpatia de tanta gente, né, de tanto lugar. E também porque não é só cantar, não é, Leon? Tá compositor também, tem toda a tua ligação com a arte, né, por isso que eu digo que esses dons não pertencem a todos, não é? Aí isso começou muito bem, desde pequenininho, né, eu cantava, desde pequenininho, né, desde, era um garoto que, como eu, amava os vídeos dos Rolansons, na versão dos Incrínios, né, saibam. Isso, eu tô te falando, é setenta e poucos. Então, desde pequenininho, eu canto. E aí, como todo adolescente, né, porque, por incrível que pareça, eu também já tive dezesseis, dezessete, dezoito anos. Cantava rock, né, e nós tínhamos, eu participei, eu tive também o privilégio de participar daquele movimento forte, nos anos 80, né, nós tivemos um movimento forte na cidade de Santa Maria. Nós éramos uma cidade muito roqueira, né, diferente do resto do estado. Assim como as coisas aconteceram em Brasília, né, por incrível que pareça, acontecia em Santa Maria. De forma diferente, né, nós não tínhamos o capital inicial, né, que eles tinham. E eles chegaram onde chegaram e nós, né, e também não tínhamos, evidentemente, o brilhantismo, né. De uma forma particular, eu e alguns dos meus mais queridos amigos, né, por quem eu posso falar. Quais, por exemplo, né, vamos lembrar deles também. Por exemplo, nós começamos com a Avenida Principal, tocava comigo Roger Maza, né, hoje é um arquiteto. O Frederico Campos, hoje é gerente da Vale, o meu amigo, enfim, tanto que não me lembro. O nosso baixista hoje é baixista da Black Cat, em Porto Alegre. E aquelas pessoas, enfim, nós tínhamos um sonho de menino, né, nós éramos meninos. Todo jovem tem uma banda, toca... Todo acreditado que nós íamos fazer sucesso. E, na verdade, nós fizemos um sucesso enorme, maravilhoso, né, principalmente com as nossas mães, nossos pais, assim, as pessoas adoravam. Mas nós, por incrível que pareça, nós chegamos, nós tínhamos um apoio, tinha... Santa Maria tinha uma efervescência, o momento era interessante, assim, né, porque aquilo não existia, né, tinham bandas autorais, e eu estou falando de trabalhos autorais, que a gente fazia. Todo mundo tinha as suas tribos, né, tinha o seu trabalho. E isso acontecia lá com a fuga, né, com a feeling do nosso querido Renato Molina, né, com a fuga do meu querido amigo Pila, né, o Mago Pila. É, a Nocet, né, a Nocet, né, a Nocet do Renato Molina, a feeling do Sininho, né, do Laban, naquela época, né, e... Isso em 1900 e...? Isso, no final dos anos 80, né, começo dos anos 90. Depois, quando eu saí já na Doce Veneno, depois da Avenida Principal, a gente construiu uma outra banda chamada Alto Risco, e depois da Alto Risco, eu passei a régua com a Doce Veneno. Aí tivemos um momento interessante, assim, que eu gosto de lembrar, do qual, claro, nós gravamos o L1, aquelas quatro bandas, né, em 1991, a maioria das pessoas que são mais antigas, assim, devem lembrar disso, né, o L1 foi um CD coletâneo que foi feito aqui em Santa Maria. E eu tava lá, participava daquilo lá, e foi muito legal, uma lembrança maravilhosa, assim, que eu tenho, né, daquela fase tão importante, assim, que me ajudou a me construir como artista, assim, né, foi importantíssimo, a convivência com todos eles. E aí, passado aquilo, né, ao final da minha atividade de roqueiro, vamos dizer assim, até hoje eu canto, de vez em quando. Eu dou umas escapadinhas pro rock, eu dou uma fugidinha. Esses dias eu fiz um especial pro Elvis Presley, foi muito legal. Olha aí, ó, que legal. Mas, claro, né, cara, hoje só dessa forma, só assim, informalmente, eu consigo fazer isso. Atividade de comprometimento mesmo, é aqui no CTG, né, isso já desde 90, né, tu vê, eu faço as coisas acontecendo meio que ao mesmo tempo. Meus pais são fundadores aqui do Sentinela Querença e, então, tu vê, lá em 91, né, o Luca havia nascido, meu filho. E não dava mais pra mim conviver com o Roque, com ele, porque o Luca era muito gordado, até hoje nós somos muito gordados. O Luca tá com 23 anos. Hoje eu nem tanto, porque hoje ele, né, ele é homenzinho, né, ele, enfim, tem a vida dele com uma individualidade que naquela época não tinha. Mas naquela época o Luca era comigo idoso, então o Roque já não era mais um lugar onde eu pudesse estar com ele, sempre. Então, e naturalmente, né, naturalmente o meu afastamento do Roque foi uma coisa muito natural, embora pra mim, assim, até hoje eu sinto falta de alguns faltos, de alguma forma, mas eu consigo, consigo, sabe, fazer, sabe, aquela coisa da energia do Roque, graças a Deus, eu ainda consigo colocar dentro do meu trabalho aqui. É claro que já sem a força dos meus vinte e poucos anos, é evidente, né, eu tô com 50 anos, mas os atalhos são bem usados. Ainda consigo fazer, enfim, não sinto falta da música, porque, assim, o afastamento daquele mundo do CTG, aquela forma de construção musical, até hoje, assim, algumas coisas eu gostaria de repetir, de fazer de novo, enfim. Mas então, com o nascimento do Luca, eu saí de lá, vim pra cá, né. E aqui estavam meus pais, aqui estava minha irmã, né. Ambiente familiar. Ambiente familiar. Aqui tá meu filho até hoje, tu entende? Agora essa veia artística, essa paixão pela arte, pela música, também passou um pouco pro teu filho, não é? Ah, sim, claro. O Luca dele pequenininho, ele faz. O Luca, hoje, ele faz bacharelado em dança, aqui, na primeira turma da universidade. E ele canta muito, ele dança muito, né, ele tem uma... E, na verdade, quando me perguntam, pô, teu filho é cantor, ou diz, pô, teu filho é bailarino, eu preciso dizer, olha, cara, na boa, o Luca é um artista. E, realmente, o Luca, ele é um artista. Ele é um cara que, certamente, ele pode construir a formação dele pra grandes palcos, pra grandes... Eu espero que a vida dê essa oportunidade pra ele, né, porque, realmente, ele não é apenas um dançarino, um bailarino, apenas um cantor. O Luca tem potencial pra ser bem mágico. Não por ser meu filho, mas porque, naturalmente, se percebe isso. Qualquer pessoa que conhece, ele vê. Sabemos disso. É, é muito claro. Falei. É claro. Ele passa isso. Tem uma energia, uma vida. O meu filho é uma pessoa encantadora. De alguma forma, mais um integrante aí da comunidade da UFSM, como aluno, não é? Exatamente, é. Aí, na universidade. E, aí, tu vê, os anos já estão se passando e eu fui cada vez mais me acerenciando. Hoje, eu tô mais acostumado, né, já se passaram aí quantos anos, né, 25 anos, mais ou menos, de tradicionalismo gaújo. Como é que essa vida dentro do CTG, como é que tu vê hoje o movimento tradicionalista? De que forma tu te sente integrante disso? Sabe que nós temos uma coisa com relação ao termo tradicionalista, né? Eu tava comentando rapidamente contigo ali, o mundo tradicionalista, ele considera, se buscares o conceito de tradicionalista, tu vai encontrar lá a pessoa que trabalha com tradição ou com cultura tradicional ou com coisa semelhante. Mas, pra nós, sabe, tradicionalista é um cara que construiu o direito de ser chamado de tradicionalista. As pessoas, às vezes, assim, não, eu não é tradicionalista, não, eu não é tradicionalista, eu não é um operário da tradição. Nós trabalhamos, nós, a maioria de nós, normais, trabalhamos dentro do CTG, nós trabalhamos com o tradicionalismo gaújo. Mas, o que que faz a diferença? Qual é a diferença disso? Qual é a nossa relação com os valores, na verdade? A nossa relação, tu dentro do CTG, tu aqui nesse mundo, tu não consegue trabalhar com tradição sem que tu considere os valores que, na verdade, construíram o movimento. Que são valores de conduta social, que são valores que nos conduzem à igualdade, que nos conduzem à fraternidade. E isso é o que diz lá na Carta de Princípios do Movimento Tradução da Igreja Europeia. Tu não vem pro CTG imbuído dessa definição, desses conceitos, mas, naturalmente, eles passam a se imperar sobre ti. Ou seja, é necessário que tenha essa visão. E isso tu acaba passando pra quem? Pra quem tá chegando. Daí tu vai olhar lá pra baixo, tu vai ver meninos. Nós temos um grupo pré-minim, que as crianças têm até 5 anos, 6 anos, 7 anos. Depois, eles são meninos até os 12, são juvenis até os 18. E não são poucos, eles são muitos. E eles olham pra nós. E eles querem ter certeza de que nós estamos caminhando no caminho certo. E eu preciso estar no caminho certo, entende? Eles precisam acreditar em nós. E essa é a nossa função. Então, isso tem uma mágica, sabe? Isso tem um efeito que é surpreendente. É surpreendente. E quando tu tem o privilégio de poder musicar as coisas, ou construir musicalidade em cima de coisas já prontas, pra que eles dancem e tu vê o resultado disso acontecendo de forma tão imediata como é, entende? Tu tá em pau cantando e tu tá vendo a criança dançando, tu estabelece com ele uma sintonia, uma relação que é maravilhosa. Eu chego no CTG, Ana, à tardinha, pra começar os nossos ensaios, e não é uma, ou duas, ou três meninas, meninos de 5, de 7, de 10, de 15, que vêm me abraçar, que vêm me beijar, que me dão os braços pra que eu pegue no colo. Caraca, isso é um presente enorme, assim, entende? Eu quero fazer isso enquanto eu puder, sabe? Enquanto eu tiver força, assim, eu vou estar aqui fazendo. É uma delícia. A gente percebe aí o retorno que a música te traz, que a arte te traz, na amizade, no estar junto, no companheirismo, a cumplicidade de estar aqui, de vir pra cá, de gostar de estar nesse ambiente. Gostar de dançar, gostar de respirar esse ambiente que o CTG proporciona, né? E também aqui, ao longo de todos esses anos, não é a diferença que eu quero fazer. Faço amigo, né? Em cima do palco, né? Não apenas admiradores, né? Os simpatizantes do trabalho da gente. Eu tenho companheiros que dividiram, né? Ao longo de todos esses anos, né? E que eu gostaria que tivessem aqui comigo, que eu, olha, mas, infelizmente, hoje eu não pude estar com eles. Mas que são os músicos que, de fato, dão vida pra maioria das coisas que eu construo, que eu faço, assim. Não são tantas assim, mas as coisas que fiz, né? Foram musicadas por instrumentistas, pelo professor Júlio César Pires Pereira, né? Hoje eu tenho João Vítor e Márcio tocando aqui conosco, tenho o Igor Greff tocando aqui conosco, Aline Frey, Angélica Kaniersky, o Michael na percussão, o Gabrielzinho, que tá aqui, vai tocar pro Matinovo mais tarde. Então, enfim, um grupo grande de pessoas. E tantos outros que eu fosse enumerar. Todos os companheiros que eu fiz em cima do palco, ao longo desses 25 anos, nós ia ter uma hora de intervista, não é mesmo? Nós são queridos amigos. E se eles tiverem a oportunidade de ouvir isso, vão saber o quanto eu sou grato, né? Tudo aquilo que a gente fez juntos aqui dentro do CTG, em outros tantos palcos por aí. Olha, a música já tá começando. E já tá na hora de tu correr lá pro ensaio, não é? Uma vez por semana. Quantas vezes por semana? Praticamente tu vem muito pra cá, né? São duas vezes. A princípio são duas vezes por semana. Mas, esse é o nosso contrato. A gente agenda uma coisa, na hora da prática aumenta bastante. E aí, eu preciso também fazer essa diferença, dá pra gente concluir, né? A minha querida companheira, minha esposa, Camila. O que faz com que eu possa fazer isso de forma prazerosa? O que posso contar com ela? Tu imagina como isso é dentro de uma relação, né? Eu preciso realmente emprestar uma dedicação muito forte pro CTG. Além do meu compromisso como funcionário público e da minha condição de acadêmico da universidade, né? Eu sou pai e marido. Então, sabe? O CTG, a universidade e o meu curso não são tolerantes comigo. Eles precisam que eu dê a resposta que eles esperam que eu dê. Quem é tolerante comigo não fico, não é mulher, né? Os meus amores, né? Família, o teu porto se ocorre. É a família, né? São eles que fazem com que eu possa realmente fazer isso de uma forma tranquila. E é arte, né? Se não for feita assim, não funciona. Certo. Mônio, obrigada, então, pela tua participação, por todos esses relatos, né? Muito legal ver a tua paixão pela vida, pela família, enfim, pelo trabalho, pelo UFSM, e também pela música, né? Acima de tudo, pela arte também. Então, obrigada pela tua participação, por esse relato. A TV Campos Especial vai ficando por aqui, então, até a próxima semana. A TV Campos Especial vai ficando por aqui, então, até a próxima semana. Transcrição e Legendas Pedro Negri